Dia dos bancários é comemorado hoje. Aqui no nosso Difusora Acontece, a nossa homenagem à categoria brilhante dos bancários representada no momento, a partir de agora, pelo presidente do sindicato. Quantos anos já você é bancário? Faz quanto tempo que você é bancário? Olha, eu sou bancário desde 92, então faz 21 anos já, 21 anos já eu sou bancário. Participo dessa categoria, que é uma das vanguardas da classe trabalhadora, né? Tenho orgulho disso. Ah, esse interesse pela profissão de bancário vem porque na família o seu pai é bancário, era bancário? É, meu pai ele já é aposentado, é aposentado bancário também, e ele trabalhava no Banco Mitsubishi, que depois se transformou em Banco de Tóquio Mitsubishi. Então a gente tem uma família de bancários, meu tio era bancário também, a gente tem muito orgulho disso. Do início da carreira de bancário para o momento hoje do bancário, mudou muita coisa, Douglas? Ah, mudou bastante coisa, viu, Adilson? A gente tinha aí vários setores dentro da nossa categoria, vários departamentos, quem lembra aí das empresas, a área de contabilidade, a área de cobrança. Hoje os bancos praticamente extinguiram esses departamentos, eles terceirizaram praticamente todos esses departamentos. Então a função hoje prioritária que os bancos oferecem para os bancários é basicamente a venda de produtos e ação no mercado, empréstimo, essas coisas todas. Mas mudou muito, o perfil do bancário também mudou, né? Hoje a gente tem aí uma diferenciação bastante grande, como era há 20, 30 anos atrás. Aliás, nós éramos em um milhão de bancários, né? Hoje são 500 mil bancários e isso tem um reflexo direto no atendimento bancário, né? Como todo mundo pode perceber. É, nos meus tempos de menino, adolescente, eu me lembro, o gerente do banco era tratado como se fosse uma autoridade na cidade. Até um evento, por exemplo, até a inauguração de uma obra, está lá o prefeito, está o presidente da Câmara, e chamava-se sempre também o gerente do banco. Pois é, isso em algumas cidades deve acontecer ainda, mas eu acho que a categoria bancária, apesar de todas as dificuldades, é uma categoria que vem sempre à frente aí das grandes lutas, das principais lutas da categoria e também da classe trabalhadora. É mais difícil negociar com o banqueiro particular ou com o banqueiro do governo, na hora do reajuste salarial das questões trabalhistas, Douglas? Olha, aí depende da dinâmica da campanha, né? Por exemplo, muitas vezes aí a gente tem dificuldade de fechar a campanha por conta dos bancos federais. Mesmo porque tem uma série de questões que são muito do particular do bancário, do Banco Federal. Mas assim, os maiores, vamos dizer assim, que enchem bastante o nosso saco mesmo é o pessoal do banco privado, né? Os banqueiros do banco privado, os Setúbal, os da Vida, o Bradesco também, né? Então a gente tem dificuldade principalmente nos bancos privados, mais centralizado aí na figura do Santander, Bradesco e do Banco Itaú também. Aliás, nós temos três grandes instituições particulares, as três maiores do Brasil e duas, pelo menos, grandes públicas, que são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Está ficando muito na mão de pouca gente o sistema bancário, né, Douglas? Pois é, essa é uma crítica que a gente faz, né, esse cartel que existe, esse monopólio que existe hoje dos bancos, de poucos bancos, né? Muito dinheiro nas mãos de poucos bancos, né? Isso é um reflexo direto aí na questão da taxa de juros, porque eles podem afinar o piano conforme eles querem e fazem barganha com a sociedade, né? Você vê que a tentativa do governo federal recentemente de baixar a taxa de juros teve aí uma grita grande aí, tanto do Banco Itaú como do Bradesco, né? Principalmente dos bancos privados que, infelizmente, eles querem manter a taxa de alta juros para ficar especulando com título público e ganhar dinheiro fácil. Na realidade, eles não querem o empréstimo para eles, eu acho que é ruim. Eles preferem ficar especulando com título público, ganhar dinheiro fácil, ao invés de gerar crédito, fomentar a economia. Estou conversando aqui no nosso Difusora Acontece com o Douglas Yamagata, presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região. Ele é bancário e hoje é o dia do bancário, estamos aqui rendendo as nossas homenagens e entrevistando o Douglas, abraçando toda a categoria que está preocupada. O projeto daquele suspeito deputado Sandro Mabel de Goiás quer terceirizar tudo, e os bancos, até caixa de banco, poderá ser terceirizado, Douglas? Não só os bancos, né? Acho que esse é até um alerta que a gente faz para a população, porque esse projeto de lei 4330, se ele for aprovado no Congresso Nacional, ele simplesmente permite que a atividade, sim, de qualquer empresa, seja ela pública ou privada, possa ser terceirizada. Hoje, por exemplo, dentro dos bancos, o que pode ser terceirizado é a atividade de meio. Então, por exemplo, a faxineira e os vigilantes, isso hoje pode ser terceirizado, mas a caixa de banco, gerente, não. Agora, se passar esse projeto de lei, o gerente de banco vai poder ser terceirizado, o caixa vai poder ser terceirizado, até professor em escola particular vai poder ser terceirizado. E, além disso, ele não tem lugar fixo. A empresa contratada, se for terceirizada, ela pode destinar o trabalhador para onde ela quiser em qualquer dia. Além disso, ele não permite só a terceirização, ele prevê, inclusive, a questão da quaterização. Então, vai precarizar totalmente as relações de trabalho, os trabalhadores vão perder direitos, que hoje tem consolidado tanto na questão da CLT, mas também nos acordos coletivos, né? E isso vai simplesmente aniquilar com tudo aquilo que foi construído ao longo desses 100 anos. Então, é jogar o direito trabalhista fora e que vai na contramão do progresso e do desenvolvimento econômico que tem acontecido aí nos últimos 10 anos. Bom, nessa sexta-feira tem o Dia Nacional de Lutas dos Trabalhadores. O Sindicato dos Bancários, aqui de Jundiaí, região, vai estar nesse pacote também? É, então, o nosso sindicato, ele é filiado à Central Única dos Trabalhadores, que, inclusive, hoje faz 30 anos também. É, mandar um abraço para toda a diretoria da CUT Nacional, da CUT Estadual. Aqui tem o José Vitor Machado, que é o nosso coordenador da subsérie. Mas a gente vai estar realizando, no dia 30, um ato lá na Avenida Paulista, provavelmente com diretores de sindicatos de todo o estado de São Paulo, né? Focando essa questão da PL 4330, inclusive estivemos em Brasília, no último mês, fazendo uma conversa com os deputados que compõem a CCJ, onde está tramitando esse projeto de lei, né? E a gente espera que no dia próximo, dia 3 de setembro, esse projeto de lei seja definitivamente derrubado. Além disso, existem algumas outras faltas da classe trabalhadora, como, por exemplo, a ratificação da Resolução 5.8 da OIT, que é contra a demissão sem justa causa, né? Porque hoje qualquer empresa privada pode demitir a qualquer momento sem nenhum tipo de critério, né? Então a gente defende também que isso garanta um pouco mais o emprego do trabalhador, né? A reforma agrária, a redução da taxa de juros, tem vários pontos que foram elencados pelas centrais e que foram entregues, inclusive, no começo do governo, Dilma, né? E isso é preponderante para que a gente possa avançar nas conquistas dos trabalhadores. Esperamos que haja sensibilidade, tanto por parte do governo, como por parte dos deputados, senadores, né? Enfim, de todo o governo. Agradecemos ao presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região, Douglas Yamagata, falando aqui na Difusora. E ele falou também sobre os 30 anos da Central Única dos Trabalhadores.